Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde Sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que ter e fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que ter e fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas No silêncio das esquinas Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que ter e fim Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que ter e fim Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que ter e fim Não aprendi dizer adeus Não sei se vou Se vou me acostumar Olhando assim Nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio Vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer E apesar de tanto amor E apesar de tanto amor Sem lágrimas no olhar Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar A hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No resto triste de paixão Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Teu nome Eu vou ficar No resto triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar No resto triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar 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 Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as vidras do meu sentimento Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em voarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida Pra viver a vida Sem pensar em nada Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Amém. O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando da janela, solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, num baixo astral danado Neste apartamento eu louco alucinado Foi o seu olhar que me deixou assim Louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, nem lança demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, inertes na neblina Loucas fantasias, vem nesse apogeu Busca no meu corpo encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Morto de saudade, eu choro, não tem jeito Quero estar contigo no seu aconchete E te falar de amor no toque dos meus dedos Lembrança de nós dois aqui, nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, luzes a brilhar Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, luzes a brilhar Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim No que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir A razão do meu existir Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixei sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu Mente que eu fijo Que acredito no seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo Que você sonhou E a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto mais Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mente que eu Mente que eu Fijo que acredito no seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto mais Uma noite pra esquecer Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Depois disso tanto mais Depois disso tanto mais Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Contra a minha estrela perdida O amor supera tudo Preciso do teu olhar Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão A vida perde a razão Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente? Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona? Por que não me telefona? Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença É a sua indiferença Que me mata 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 Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Por que não me Diz a verdade Diz a verdade É uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois da sua falta Na sua falta, na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim E a sua falta, na sua falta Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma atrás apenas Tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por paixão Sonho por paixão Não dá pra esquecer a emoção que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machuga demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano O que fazer se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro Eu juro Não nego Preciso desse amor Pra caminhar Não deixo Não tem jeito Mas não tem jeito Não posso mais Machucar demais Nesse desacerto Pra solidão Já disse nada Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Cada vez Cada vez você distante Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Só você Só você que me entrego Só você que me iluminha Sabe tudo Sabe tudo de nós dois E joga fora Sabe tudo de nós Eu me entrego Eu me entrego Só você que me entrego Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Só você que me ilumina, meu pequeno talismã Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela falecer Faz saudade, vê se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Vai saudade, diz pra ela Diz pra ela falecer Vai saudade, vê se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Tchau 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 Tchau